O que é o Câmara? Vamos falar sobre emprego, empregabilidade e temos aqui dois experts no assunto, o nosso vereador Péreclis Regis, que tem todo um trabalho neste segmento e também o secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho em Renda, em Exercício, é uma pessoa que tem larga escala também nesta área, que é o doutor Luiz Alberto Firmino. Quero começar aqui com o nosso vereador Péreclis Regis, que tem uma vida no encaminhamento ao emprego, à recolocação laboral e tem um trabalho muito grande nesse sentido. Vereador Péreclis Regis, estamos começando o ano de 2020, qual é o vislumbre deste ano para a empregabilidade? Estamos aí, estava conversando com a assessoria do senhor, estamos à beira de 12 milhões de desempregados no Brasil, parece que tivemos uma queda. E quais são os vislumbres para 2020? Todo começo de ano há uma busca muito maior pelo emprego, parece que o pessoal deixa para buscar o emprego bem no começo do ano. Então, para quem não me conhece, eu tenho um grupo de vagas de emprego no Facebook e esse grupo, eu sinto isso porque sempre tem mais pessoas ali acessando o grupo, indo atrás. Quantos hoje são seguidores? Hoje está com quase 350 mil, acho que passou um pouco de 350 mil. Isso é a gente, hein? Mas não são pessoas desempregadas, como eu sempre digo, são pessoas que querem ajudar outras pessoas, são os empregadores, as pessoas que entendem que o emprego é a maior ferramenta social que existe. Eu tenho isso como uma máxima na minha vida, né? Hoje eu percebo o quanto faz a diferença uma pessoa estar empregada. Principalmente quando a gente está aqui com o vereador, que as pessoas acham que a gente está aqui para ficar fazendo alguns tipos de favores, né? Vem pedir as coisas para a gente e a pessoa que está lá com o seu emprego, ela está se autossuficiente, né? E acaba indo atrás do vereador para as necessidades mais macros, vamos dizer assim, para as necessidades do município. Mas voltando, sempre o começo de ano tem muita gente procurando emprego, mas contrapartida também tem muita gente oferecendo emprego. Novos empreendedores, novas empresas chegando na cidade. E esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente. Já começamos o ano bem, graças a Deus. A gente trouxe números aqui de projeções que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas a tendência é sim melhorar, como tem acontecido desde 2014, só crescendo os empregos formais. E tenho certeza que quem está na busca do emprego vai conseguir, em nome de Deus, conseguir esse emprego esse ano aí para poder abençoar a sua família e outras pessoas. Doutor Luiz Alberto Firmino, o senhor trabalha nesta área já há muito tempo no Executivo Sorocabano. Anos passados, 2020, como é que Sorocaba está nessa questão da empregabilidade e na recolocação do trabalho? Sorocaba vem experimentando uma seara de grande desenvolvimento. Nós já estivemos numa fase bem mais difícil, já enfrentamos grandes crises, até porque as crises não são necessariamente locais. Nós enfrentamos crises porque esse é um cenário mundial. Nós tivemos lá em 2009 a queda da Lehman Brothers e aí nós tivemos depois o desdobramento disso com aquilo que acreditou-se que não seria uma crise, mas que a crise veio de fato e impactou objetivamente o cenário mundial. E algumas economias que estavam mais robustas, mais tecnicamente desenvolvidas, elas se repuseram mais rapidamente também. E o Brasil sentiu isso fortemente. Nós tivemos desdobramentos para 2013, depois 2014. Aí começamos a ter uma pequena modificação e para melhor, quando nós começamos a ter reformas estruturais, até porque o Brasil também tem um peso bastante grande de carga tributária, da reforma estrutural que precisava ser feita e ela começou a ser realizada. E isso é importante porque isso é um marco na nossa visão, no nosso comportamento, falando de Brasil, de como nós enxergamos e como nós deveríamos passar pela crise. Porque a crise, na verdade, é uma oportunidade. A gente sempre tem a expectativa de olhar para a crise como um grande problema, mas sempre nós teremos dois momentos a serem observados na crise. Ou você cresce ou você chora. E, na verdade, a melhor oportunidade é você buscar, então, o crescimento. E me parece que isso tem sido uma intenção clara. O brasileiro vem fazendo isso. A gente tem percebido que há um esforço do governo no âmbito federal também em fazer isso. muito embora não é fácil você fazer as mudanças todas que precisam. Você precisa de muita conversa, muito diálogo, até porque nós estamos no cenário de democracia, onde isso é fundamental que aconteça. Nós não podemos abrir mão do aspecto democrático, onde as pessoas devem ter liberdade de falar, de se manifestar, de se posicionar e trazerem os seus conhecimentos neste cenário. Então, e agora, mais especificamente, em 2020, então, conforme a sua questão, nós vamos já começar a perceber o efeito das reformas, como isso vem realmente apontando para aquilo que precisava ser feito. Claro que aí, também como uma posição importante a ser levada em consideração, é que não pode haver precarização e que prejudique, inclusive, o trabalhador, que é quem produz, não é? Porque eu sempre falo nas minhas aulas que duas coisas são fundamentalmente importantes, pessoas e processos, não é? Se você tiver esses dois amálgamas bem constituídos, você vai ter bons resultados. Então, me parece que isto é o que nós vamos ter daqui para frente. Eu gostaria de filosofar, antes de falarmos especificamente em dados, em situações de crescimento ou não do emprego brasileiro e, em específico, da cidade de Sorocaba, eu gostaria de filosofar com os meus dois convidados, porque existe um filósofo israelense que aposta, e já ouvimos várias pessoas falando nisso, que o emprego no futuro não vai existir. Nos moldes que nós conhecemos hoje, por conta da inteligência artificial e por conta de um próprio desenvolvimento da empregabilidade, onde as pessoas não terão mais o emprego que nós conhecemos hoje. É isso mesmo, vereador Pérez Régis? É isso mesmo, doutor Firmino? Na verdade, as profissões estão mudando, né, Firmino? Está indo para uma área mais tecnológica. Saiu uma, recentemente, nesse começo de ano, as 15 top profissões do futuro, né, para 2020. Dessas 15, se não me engano, 13 são da área de TI. Exato. Se eu não estou enganado, 13 são da área de tecnologia e informação. Então, a tendência é mudar. A tendência realmente é automatizar, gerar mais rapidez, né, porque o serviço braçal na indústria é mais raro. Hoje já não se vê muito. É máquina puxando o carro, virando a peça, fazendo o humano, ele está ali para assessorar aquelas máquinas, fazer aquelas máquinas funcionarem bem. Exato. E as pessoas têm que se qualificar. As pessoas precisam buscar essa qualificação para esse emprego do futuro. Não vai extinguir, não vai acabar o emprego, com certeza, mas eles vão mudar. Essa que é a realidade. E, às vezes, a gente não está preparado, né? Quanto mais idade, então, pior para você fazer uma nova faculdade, fazer um curso que seja na área de tecnologia, vamos dizer assim, né, tenha um pouco mais de dificuldade. Aquela pessoa que sempre foi do trabalho braçal. Até a área rural, hoje, ela está ficando automatizada, né, Firmino? Então, a tendência realmente é essa mudança. E quem não conseguir se adaptar, realmente vai ficando para fora do mercado de trabalho. Doutor Firmino. Eu acredito também que o emprego não vai acabar. Não é isso que eu acredito. Mas eu acredito que nós vamos precisar investir muito mais em educação. Nós tivemos uma situação muito recente, quando a Coreia do Sul estava numa situação de crise muito semelhante à do Brasil, e a eleição foi por educação. Então, quando você elege como um vetor de desenvolvimento a educação, você vai ter resultados significativos nos profissionais. Porque você vai ter uma mudança de mente. As pessoas vão estar mais preparadas para poderem construírem e constituírem, já nessa linha da sua filosofia proposta, Anderson. Porque, olha, veja, quando nós temos o trabalhador melhor preparado, ele reage melhor, ele constrói melhor e ele produz melhor. Só que aí, o que é que nós temos de considerar? Hoje, nós falamos da indústria 4.0, não é? O vereador Péricles acabou de mencionar aqui este ambiente onde até o movimento agrícola vai nesse sentido. E quando você tem um trabalhador que tem uma percepção de processos, e vou voltar na fala anterior, não é? E eu tive uma experiência na indústria também, então eu queria até trazer esse cenário, porque eu trabalhei numa das indústrias de grande porte aqui em Sorocaba, e uma das questões que nós sempre primávamos era por desenvolver melhor aquilo que nós já fazíamos, isto é, avaliação de processos. Então, na medida em que você melhora os processos, você fica mais competitivo. E isso é desenvolvimento de inteligência. Hoje, nós vamos ter sempre que pensar daqui para frente a questão da inteligência artificial. Nós vamos falar da internet e das coisas, não é? Então, você pode ter uma relação de emprego, não é? Que é muito menor do que nós teríamos até o dia de hoje, não é? Porém, nós vamos ter empregos muito mais qualificados e pessoas deverão ser muito mais qualificadas, não é? Eu até fazia uma brincadeira aqui antes da nossa entrada no ar, não é? Que as pessoas precisam ser qualificadas, não é? Porque na medida em que elas sejam qualificadas, elas têm melhores ofertas, elas competem mais. A Coreia do Sul hoje exporta doutores, não é? Então, isto é realmente esse cenário, até nessa lista que foi publicada aqui agora, que o vereador Pericles menciona, ela está exatamente nessa esteira, não é? De como nós precisamos ter, primeiro, aprendizagem para aprender, porque o nosso método de aprendizagem é bastante questionado e questionável, não é? Então, isso dificulta como nós pensamos, porque na medida em que nós somos formados, é como nós pensamos. E por causa disso, neste cenário de desenvolvimento, muito mais será exigido do trabalhador que se posicione de uma forma mais qualificada. Então, até para que nós possamos trazer indústrias de bases tecnológicas, por exemplo, para Sorocaba, nós vamos ter que ofertar isso. Então, quando o empresário quer vir para Sorocaba, eu tenho que dizer para ele, olha, nós temos profissionais assim. Nós temos profissionais capacitados, qualificados, que podem realmente entregar aquilo que você precisa, não é? Se não houver essa entrega, e essa, inclusive, é uma das defesas do Stephen Coven, que fala sobre a velocidade da confiança, que é aquilo que se espera do trabalhador, a capacidade de entrega, não é? Às vezes o trabalhador é bom, mas bom só não resolve, não é? Às vezes ele é um trabalhador que está ali na média, mas a média não é boa. E é este um problema, e aqui sem nenhum demérito, a individualidade e a pessoa do cidadão. Cada um de nós tem a sua individualidade, e eu não quero aqui desqualificar e não diminuir, não é isso. Mas é no sentido de pensar que cada um de nós pode muito mais do que a gente pode fazer. E é esse um ponto, e eu gosto, inclusive, de lembrar isso, porque, na verdade, todos que me conhecem sabem que eu sou pastor também, não é? E eu busco uma referência bíblica até para dizer quando Deus está lá identificando o episódio da Torre de Babel, não é? E aí tem lá uma situação em que Deus diz assim, Ou seja, Deus está dizendo que o homem foi feito com uma capacidade imensa de raciocinar, de pensar. O que é que nós não devemos, então, nos acomodar? Porque é muito mais fácil a gente dizer, não, está bom assim, não, está tranquilo assim, já cheguei no ponto que eu queria. Isso é a média, não é? Então, para aqueles que buscam o mercado hoje, eles precisam sempre estar nessa seara de estar bem qualificados. Desculpa pela extensão aí, um pouco demorado. Pois não, e a ideia do programa é exatamente esse bate-papo, por favor. Ainda filosofando, esse negócio de, às vezes, a pessoa acomodar. Realmente, às vezes, eles acabam, eu vou falar enquanto um ser político hoje aqui, de mandato, né, mandatário, ser político todos somos, né, mas, quanto mandatário, as pessoas, às vezes, esperam muito do governo, esperam muito que o vereador, a prefeita, faça pela pessoa. E, muitas vezes, está ali na frente dela, passando a oportunidade, e ela não agarra. Os cursos da Unitem, que a gente consegue proporcionar, graças a Deus, lá. Exato. Tantas qualificações que a gente consegue trazer aqui para a cidade. Mudança de um emprego, a pessoa trocar de área, por exemplo, às vezes é uma oportunidade que está passando na frente dela, e ela, não, eu quero na minha área, eu quero do meu jeito, né. E o que, ainda nessa, de filosofia, ele falou muito bem sobre educação. Eu também acredito que a educação é o que muda o mundo, como mudou na Coreia. Sim. Mas, pare para analisar, a gente chegar hoje, se eu virei presidente do Brasil hoje, eu vou falar assim, não, agora eu vou investir só em educação, ou priorizar a educação, vai ter, sei lá, 50% de toda a renda vai ali para a educação. Aí vai aparecer aquele que vai falar assim, ah, mas e a segurança pública? Mas e a saúde? Mas e a rua, meu asfalto, não sei o quê? Não soa popular, né. E aí, você sabe que não dá para colocar a sua vontade à frente do que a soberania popular está falando, né. Mas eu também acredito que, realmente, a educação, ela consegue mudar. Mas, vereador, permita, permita. Vamos fazer um exercício, então, não é? Quando a gente vai olhar para a Constituição, nós vamos ver que a eleição é representativa. Então, na medida em que nós elegemos, como a sua autoridade, por exemplo, é representativa, não é? Você está aqui porque houve um núcleo trabalhando e você conseguiu chegar aqui por representação. Então, você representa a vontade de um grupo. Quando nós temos um presidente, ele está representando a nossa vontade, pelo menos 50%. Então, isso vale dizer que aquele que é o exercente de autoridade, ele tem de eleger prioridades. Porque à medida em que você elege prioridades, você determina os resultados que virão. Sim. E quando nós elegemos a educação, eu penso que poderão haver, ou poderá haver, nesta sua observação que eu concordo, algumas pessoas que dirão assim, puxa, mas tem isso, tem aquilo, aquilo, outro. Sempre haverá, não é? E esse é um princípio importante, inclusive, que vem no contraditório. De todo modo, nós temos de levar em consideração que, na medida em que as pessoas observam que aquele é o vetor de importância, você vai convergir, você vai ter convergência, você vai ter pessoas que dirão, não, realmente, isso é o que nós queremos, isso é o que nós precisamos. Mas ainda para concluir, o maior problema não está em a gente tomar a decisão, fui lá, virei presidente e tomei a decisão de investir 50%. Já tem que vir na campanha, tem que ser um aviso prévio, que vai ser essa linha de conduta do presidente, enfim, mas as pessoas, elas são imediatistas, elas querem aquilo acontecendo para ontem. E falando em ditados populares, também tem um ditado que diz assim, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E na educação é muito isso, porque a gente consegue ver esse reflexo da educação 20, 30 anos depois, que na Coreia inclusive foi assim, acho que foram 20 anos, é muito tempo para você ver a diferença, mas saiu da posição que ela estava para... Olha, vereador... Eu vou só pedir uma licença, podemos só fazer um intervalinho rapidinho, doutor Firmino, Péricles, daqui a pouco, estaremos de volta e a gente retoma com o senhor, doutor. Tá bom, tá bom, obrigado. Promessa. Daqui a pouco, então, nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco aqui do programa Câmara com Vida, na TV Câmara Sorocaba. Não saia daí! Pra quem sempre quis ser mãe, ter um filho representa um dos mais... piores presentes que poderíamos ganhar. Costumam dizer que só mudamos de endereço. Talvez seja porque reconhecemos esse mesmo sentimento em outras mães. Principalmente no que diz respeito à saúde e ao bem-estar dos nossos pequenos. Doar leite materno é um ato voluntário. Muitas crianças prematuras, de baixo peso, internadas e que não podem ser alimentadas diretamente no seio da mãe, esperam por isso para se desenvolverem de forma saudável. Sua doação pode ajudar a mudar a vida desses bebês e desses pais que anseiam em ver seus filhos saudáveis e cheios de vida. Se você pode, faça sua doação, procure um banco de leite humano e convide outras mães para doarem também. Qualquer quantidade é importante. Doe leite materno. Ajude quem espera por você. De volta com o programa Câmara com Vida, aqui pela TV Câmara Sorocaba, hoje falando sobre emprego e nós temos aqui experts. Já tivemos um bom debate no primeiro bloco e vamos continuar esse debate. Recebemos o nosso vereador Péreclis Regis e também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda em Exercício, doutor Luiz Alberto Firmino. Doutor Firmino, com as minhas devidas excusas, por favor, retome aí do ponto que nós paramos no primeiro bloco. Então, na verdade, o que eu queria considerar, aproveitando a fala do vereador, é que na China, o pensamento, por exemplo, é que se você tiver ganho de 0,5%, 1%, você já está ganhando. O que nós precisamos, então, quando nós fazemos uma análise de educação? Reeducar a nossa mente. Por muito tempo, nós acreditamos, no âmbito brasileiro, que a gente tem que ganhar muito. 10% é pouca coisa. Então, você tem que ganhar 20%, 30%. Nós acabamos de ver, o ano virou, hoje nós estamos ainda no início do ano, mas nós vimos aqui os anúncios de Black Friday com descontos de 70%. Onde isso é possível, desculpe-me, desculpe-me, nós não temos isso. Não é possível. Ninguém consegue dar um desconto de 70%. Mas quando eu falo de 70%, eu estou brincando com a educação do outro. Eu estou duvidando da educação do outro, eu estou duvidando da capacidade de análise dele. E por isso eu coloco alguma charge lá, alguma informação, que não é verdadeira, mas eu também não tenho o contraditório para dizer, você não está falando a verdade. Percebe? Então, veja, o que nós precisamos é melhorar a nossa qualidade realmente de educação, porque aí nós vamos melhorar em todos os âmbitos. Nós vamos melhorar, inclusive, numa dificuldade que é bastante grande no Brasil, que a gente teve aí uma série de eventos acontecendo, em função de caráter. Porque quando você mexe com a educação, você vai ler alguns autores que tratam, inclusive, de lembrar você que você é um cidadão, que você está na Terra para vencer desafios, não é? Para você superar os desafios, e não para você dar uma volta, e não para você fazer coisas, escusas, que não são próprias de um cidadão, não é? Porque aí você melhora os diversos âmbitos que você pode construir cenários favoráveis para todos. Você está pensando em todos, você não pensa só em você, está certo? Então, aí você começa a elevar, a melhorar a condição do ser humano, inclusive, não é? E você melhorando isso, você vai ter condições melhores, você vai ter trabalhos melhores, você vai ter oportunidades melhores, porque todos nós precisamos disso. Você trabalha numa linha de igualdade. Eu quero provocá-los mais um pouco, principalmente o vereador Pericles, que tem como mote também o primeiro emprego. Tem muita preocupação com os jovens que estão adentrando no mercado de trabalho. E, via de regra, recentemente eu fui num evento para estagiários, e estavam anunciando lá, estagiário de tal categoria, que eu vou me reservar, não dizer, vai receber 500 reais mais o passe, que dá mais 120 reais. Ou seja, ele não vai receber mais do que 800 reais, investiu na sua carreira, está aí no seu último ano, no seu penúltimo ano de faculdade. O primeiro emprego, ele realmente é difícil. Há como se desvencilhar desta categoria estagiário para você conseguir ter uma remuneração melhor e também qualidade de vida? Porque quando o doutor Firmino fala que na China o lucro é de 1%, eu fico imaginando, meu Deus, eu vou ter que trabalhar muito para ter um lucro satisfatório. E será que isso está aliado à qualidade de vida do ser humano, que a gente precisa se preocupar também? Eu vou filosofar de novo, porque vai para um campo muito maior, né? A questão não é só o primeiro emprego, a primeira vez que a pessoa chega ali. Como a gente já estava debatendo aqui, a educação, o que antecede essa pessoa procurar o emprego é um divisor de águas para a vida dela. A gente não sabe o que ela passou, que tipo de estudo que ela teve, porque se a pessoa tem uma certa qualificação, já tem, sei lá, inglês fluente, fala um espanhol, sabe bastante sobre, sei lá, dados, ela realmente vai sair na frente, ela vai sair na frente. Então, volta a estaca lá da educação. Quanto mais educação tiver, mais fácil vai ter o acesso. Só que, infelizmente, hoje, são duas frentes que são bem complexas. Tanto o primeiro emprego, quanto a terceira idade, que se perde o emprego, é muito difícil a recolocação. Em Sorocaba, nós temos feito, buscando trabalhos para recolocar, para recolocar, perdão, para colocar esse primeiro emprego. Tem um, estava aqui com uma colinha aqui, um programa verde e amarelo, que é um programa do governo federal, que nós estamos trazendo aqui para Sorocaba, através da prefeitura, né? É um facilitador para capacitar essas pessoas para o primeiro emprego, para ir atrás do seu primeiro emprego. Você falou do valor da Bolsa, do estágio, realmente é pequeno, mas é uma oportunidade que esse jovem tem para começar a entrar no mercado de trabalho. Ele tem que agarrar isso com unhas e dentes, porque isso vai ser um diferencial para ele quando ele for partir para a indústria, para o comércio, para abrir o seu próprio emprego. Ele vai ter uma referência de experiência, porque o que é complicado é, às vezes pedem até experiência para o primeiro emprego, né? Tem umas coisas que a gente vê, vou falar do meu grupo lá de vagas de emprego lá do Facebook, pedem experiência para o primeiro emprego, é bizarro, não tem como você exigir isso de uma pessoa, né? Mas pedem experiência para estagiário, porque o mercado de trabalho, por ele estar um pouco em déficit ainda, né? E estarmos recuperando, eles oferecem o... Eles querem o máximo pelo menor preço, né? Então, as pessoas muitas vezes não se valorizam. A área de TI tem muito isso, né? Que o cara que... Fotógrafos, quem trabalha com arte também, às vezes tem alguém que acaba desvalorizando o setor, né? Tem amigos fotógrafos que, para fazer um casamento, sei lá, é R$ 2.000, não sei, estou chutando aqui. R$ 2.000, mas aparece um que faz por R$ 500. Aí você desvaloriza, você perde na valorização da mão de obra. Competitividade. A competitividade. Então, esses trabalhos, esses primeiros empregos, os estágios, eles são muito importantes. Inclusive, aqui em Sorocaba, a gente está trabalhando para... Está cobrando para aumentar o valor do estágio do pessoal da educação também, que tem não sei quantos anos, não vou lembrar agora, são 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos que não se mexe no valor da Bolsa. E sempre tem gente para trabalhar. Sempre vai ter alguém para estagiar. Porque ela sabe da importância daquilo para conseguir seu emprego efetivo depois na área que for. Então, volta lá no que o Firmino estava falando, e eu também lá no bloco anterior. A educação vai fazer toda a diferença para esse jovem entrar no mercado de trabalho, porque quem tiver mais, quem tiver um inglês avançado, quem tiver uma informática avançada, vai sair na frente, porque o mercado está concorrido. Doutor Firmino. É verdade. A abordagem anterior nos trouxe a consideração daquilo que nós poderíamos dizer do ótimo. Mas, às vezes, a gente não consegue o ótimo. Mas a gente não pode deixar de persegui-lo. Então, eu acho que isso deve ser uma perseguição. A questão da educação deve ser perseguição. A gente deve buscar esses resultados. Mas, enquanto a gente não tem o ótimo, a gente deve fazer isso mesmo. Então, o governo federal lançou aí o programa Verde e Amarelo, exatamente com essa ideia. Nós estamos trazendo para Sorocaba isso? Na verdade, isso foi um programa do governo federal. E ele traz, então, no seu bojo, na sua Constituição, esta oportunidade para aqueles trabalhadores que são os primeiros trabalhadores. Aqueles que têm vontade, mas ainda não tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Estão numa faixa de 18 a 29 anos e eles vão ser, então, absorvidos pelas empresas. O programa considera uma grande oportunidade. Eu acho que é válida. Eu acho que a ideia é boa. Acho que isso contribui. Porque, como disse agora há pouco, o ótimo é o que nós estamos dizendo. Que o governo invista em educação, que melhore, que faça com que todos possam ter uma condição melhor para diminuir as desigualdades. As desigualdades não podem permanecer para sempre. Então, na medida em que você dá a oportunidade, aí você cria programas como este, que é o programa Verde e Amarelo, onde ele tem um prazo de até dois anos. Não pode passar de dois anos. Por quê? Porque aí você tira a característica do programa e precariza o trabalho, que é o que nós falamos lá no primeiro bloco. Exatamente. Então, o programa Verde e Amarelo tem essa finalidade de ser um ambiente onde o jovem que está nessa faixa etária possa ingressar, as empresas possam contratar. As empresas vão ter uma espécie de bônus, quando elas vão, então, ter que contribuir com um valor menor, no FGTS, por exemplo, de 8% para 2%, e vão ter uma carga de 30% a 34% para pagar, e isso faz com que haja, então, o DNCS, que faz com que o empregador também sinta, vamos dizer, um incentivo para contratar. Então, abre-se um espaço, abre-se uma janela para que o jovem, que nunca teve uma oportunidade, possa ingressar, que ele pelo menos possa entrar no mercado de trabalho, porque é verdade, o jovem nunca teve alguém que deu uma chance para ele e nunca vai entrar, se não tiver pelo menos um gatilho, não é? Então, o que o governo federal está fazendo é exatamente isso, é dar esse, abrir essa janela, criando essa condição para que as empresas possam, então, contratá-los, não é? E dar a eles essa oportunidade, vai ter um ganho de um salário mínimo e meio, não é? Que é também para não precarizar e para considerar que ele é jovem, mas ele precisa de um de uma condição importante, não é? Portanto, nessa escala entram esses jovens e o governo federal chegou a pensar também naqueles que o vereador Péricles comentou aqui, que seriam mais de 50, né? Os 55 anos, que é uma fase também bem difícil para aquele trabalhador que, porventura, se desempregou, ele está fora do mercado de trabalho e ele, nesse momento, não teria como ser incluído se não tivesse também uma janela. Neste momento, esse trabalhador ainda não faz parte do programa, não é? Está sendo pensado, está sendo trabalhado, mas esta é uma busca que se faz para que esse jovem, esse trabalhador que vai de 18 a 29 anos, possa ser, então, inserido no mercado de trabalho e aí ele ter, então, as condições, pelo menos, de poder, melhorando sua qualificação, melhorando sua condição e aí participar, então, mais efetivamente do mercado de trabalho, não é? Anderson, aproveitando a fala sobre o primeiro emprego, uma coisa que a gente sempre fala no mandato é sobre o trabalho infantil, né? O trabalho infantil, às vezes, a pessoa pensa assim, está assistindo a gente e fala assim, ah, mas eu sempre trabalhei desde cedo, ah, nunca foi problema para mim, virei pai de família, mãe de família e não teve problema para mim. O que acontece com o trabalho infantil? A criança, o jovem que não está na escola, ele perde ensino, perde educação, né? Ele cresce um adulto, mas desqualificado para o mercado de trabalho. Então, quando você deixa... Ele vai sentir o problema lá na frente. Ele não vai sentir o problema, o problema não é nem de, como é que ele diz, tem muita gente que fala assim, ah, é melhor estar na rua trabalhando do que estar roubando, do que estar usando droga, não sei o quê. Existem dados que falam aqui dos presos, também não vou ser correto aqui no número, tá? Mas de 70%, 80%, um número muito grande, que trabalhavam quando eram crianças. Então, não quer dizer que uma coisa está desassociando a outra. Que foi trabalhar na rua, não vai se envolver com tráfico, não vai se envolver com algum crime. Inclusive, existem pessoas que aliciam crianças para ficar vendendo bala em semáforo. A gente vê muito isso. Porque é um jeitinho da criança ver que está ganhando um dinheirinho. Eu falo criança, mas é jovem também. É o estímulo de, olha, você está ganhando 50 hoje, olha, você quer ganhar mais, você quer ganhar 100, ou agora você vai ter que começar a levar tal coisa para mim. Às vezes nem sabe que está mexendo com droga, mas o jovem, a criança, não tem esse discernimento. Mas, voltando ali para a parte de fugir do estudo, vamos dizer assim, ou não fugir, mas não ser tão eficiente quanto poderia. O Firmino falou muito bem, você é capaz de fazer muito mais, às vezes, do que a gente imagina. A gente é muito capaz. Nosso cérebro é magnífico. Quanto que a gente não consegue evoluir? E, às vezes, a gente perde a oportunidade por estar no trabalho infantil, vamos dizer assim. Aí cresce um adulto com menos qualificação profissional e ele vai para aquele emprego que ganha menos. E o ciclo da pobreza, ele não se encerra. Aí fica esse ciclo da pobreza. A criança, o pai coloca o filho para trabalhar porque ele é pobre, porque ele não tem condições de ter tudo na casa, põe a criança para trabalhar. A criança cresce desqualificada, continua sem um emprego qualificado, com um subemprego ganhando pouco, tem filho, coloca o filho para trabalhar na rua de novo. E esse ciclo não quebra. Então, eu queria só usar esse momento também para lembrar que o trabalho infantil, ele pode ser muito prejudicial para o futuro do seu filho, da sua filha. Se você pensa que está ajudando ele, por favor, repense. Repense porque, realmente, ele pode vir a ser um adulto desqualificado, não preparado para a indústria 4.0, para essas novas tecnologias que virão e ser um adulto desempregado. Nós já estamos chegando ao final do programa, a Cláudia já me sinalizou aqui que o programa está no fim, mas eu não posso, Cláudia, acabar esse programa com duas pessoas tão qualificadas na área de emprego sem fazer essa pergunta. Recentemente, nós tivemos aí a nossa reforma na Previdência, o que implica dizer que as pessoas com mais idade vão ter que permanecer mais tempo no mercado de trabalho. E eu quero trazer essa situação para a minha pessoa, por exemplo. Mais de 50 anos de idade, perde o emprego. Será que eu vou conseguir, mesmo sem estar aposentado, e obviamente que nem na regra anterior eu estaria, mas eu vou conseguir recolocação no mercado de trabalho um fulano com 50, 55, 57 anos de idade? Esse é um problema, não seria aí um ponto a ser repensado, não que de refazer a reforma da Previdência, não, mas pelo menos de encontrar um caminho para esses, entre aspas, idosos ou sêniors que vão estar aí no mercado sem se aposentar. Uma das ferramentas que o governo federal estava tratando era justamente esse programa que a gente estava falando aqui, mas que foi vetado, que tiraram do projeto. Não sabemos os motivos, porque a gente está aqui em Sorocaba, a gente é município, a gente não tem alcance a certas informações. Mas realmente tem que ter mais incentivo para a terceira idade, que parece que chegou numa idade que não precisa mais trabalhar. Muito pelo contrário, às vezes tem até família lá para cuidar. Mas são esses programas que podem vir, tanto do governo federal até a nível municipal, a gente não consegue fazer porque a gente fica realmente de mãos atadas, porque existem leis federais que nos impedem. Então a gente não tem essa condição de criar tanto benefício, vamos dizer assim, tanto incentivo, essa é a palavra certa, tanto incentivo para as empresas. Mas é o mesmo problema do primeiro emprego. Do primeiro emprego, vai ser o último emprego. Vai ser o último emprego. Infelizmente, com o passar do tempo a gente vai ver a reação dessa reforma da Previdência na verdade, que agora também não dá para a gente ter uma certeza. E espero sim que a gente tenha a terceira idade empregada, tanto quanto o primeiro emprego. Mas para trazer uns dados bons aqui, só para o que eu peguei aqui na colinha lá do IBGE, do Caged, 2020 tem uma projeção de 805,5 mil vagas, criação de 805 mil vagas. Quanto em 2019 foi 500 mil? Não, para o Brasil. Para o Brasil. Quanto em 2019, se fosse para cá, estava maravilhoso. Só para a gente situar o telespectador. Para o Brasil, é. Em 2019 foram 500 mil criadas. Em 2017 foi 123 mil negativo, aí em 2018 começou a crescer de 421 mil positivo. Em 2019, 500 mil positiva. E em 2020 a projeção é de 805 mil. Então, qualifique-se, estude que o campo é promissor, né? Teremos emprego, se Deus quiser. Os prognósticos são bons. Os prognósticos são bons. Dia desses, nós entrevistamos aqui um médico para falar do janeiro branco, da saúde mental. E ele é autista, né? E o que me chamou a atenção é que ele era e é ainda extremamente positivo com a situação de Sorocaba, com a possibilidade que Sorocaba tem de se desenvolver, de criar emprego, de criar oportunidade. E, às vezes, a gente fica naquela... Aquele mimimi, aquele mimimi, 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 e esquece das potencialidades. Por mim, não acho que pode falar melhor do que eu, mas recentemente nós fizemos duas leis aqui na cidade, do Executivo, de incentivos fiscais para atrair mais emprego para o comércio, para a região central, e para a indústria também, no geral. Mas Sorocaba tem um potencial gigantesco, que eu acredito que foi muito desperdiçado no passado. Nós estamos aqui perto de Campinas, perto de São Paulo, duas rodovias atravessando a cidade e, infelizmente, perdemos muitas empresas com o tempo. Mas estamos trabalhando para voltar a atrair essas empresas e trazer empregos para o Sorocaba, com certeza. Doutor, por favor, doutor. Perdão. Por favor, por favor. Na verdade, constitucionalmente, quem deve gerar emprego é o governo federal. Através de políticas públicas, ele gera emprego. O governo, propriamente, não gera emprego, mas as políticas públicas criadas por ele, geram emprego. Quem gera emprego é o empregador, não é? Agora, sem dúvida, nós temos que agradecer a Deus, porque Sorocaba é realmente uma cidade estratégica. Nós somos a quarta cidade, hoje, consumidora, não é? Nós temos recebido aí um grande número de empresas para o setor do comércio, não é? Então, para as pessoas que, eventualmente, não tiveram oportunidades, mas que estão buscando suas oportunidades, elas estão, hoje, com essas oportunidades aumentadas, não é? Nós estamos também, com o setor da indústria, visualizando já uma melhora significativa, porque a gente já vem saindo desse ambiente sombrio de desemprego, de ausência de crescimento econômico. Então, nós estamos já vislumbrando isso. E o setor de serviços que contratou perto de 2 mil vagas esse ano de 2019. O que mostra-nos, então, que nós estamos com uma situação muito favorável. Poderíamos dizer ainda que as indústrias que devem aportar em Sorocaba também têm, assim, boas oportunidades de emprego, eu não tenho como adiantar nada nesse momento, não é? Mas eu posso dizer que para o trabalhador sorocabano ou para aqueles que moram em Sorocaba, nós temos boas oportunidades, nós temos boas chances, não é? Então, sem dúvida, nós queremos aqui dizer que a Universidade do Trabalhador e Empreendedor e Negócios, Mauro Firmino, não é? É o nome da universidade, tem lá as suas portas abertas, tem sido um canal de acesso para o trabalhador, o vereador Pericles sabe disso, porque ele tem contribuído de forma importante também, não é? Então, nós não temos um orçamento hoje tão grande que pudéssemos alcançar um maior número, mas já tivemos, não é? Então, isso significa dizer que na medida em que nós temos um cenário favorável, nós podemos ter melhores oportunidades. Eu me lembro que no ano de 2012, por exemplo, nós fechamos o ano com 16 mil pessoas qualificadas, não é? E isso foi, vamos dizer assim, um marco para nós, nós tínhamos perto de 17 milhões também de arrecadação, não é? Ou seja, de orçamento. Então, isso também dava uma condição bastante importante, isso também dava uma situação muito melhor na época que nós estávamos construindo o prédio. Então, isso também foi uma ocasião boa. Mas por que eu digo isso? Porque o ciclo econômico, ele pode estar num movimento ruim do qual nós atravessamos até agora, desde a quebra da Lehman Brothers, como disse no início dessa conversa, não é? Mas que agora a gente está acreditando que nós devemos ter crescimentos mais consistentes. Porque não adianta você fazer algumas medidas paliativas se elas não tiverem marcos estruturais, não é? Então, na medida que nós temos esses ambientes econômicos bem consolidados, nós podemos ter, então, resultados mais favoráveis. E, sem dúvida, o trabalhador que espera também daqueles que são exercentes de função pública, no nosso caso, que nós possamos entregar para eles aquilo que lhes é devido. Doutor Luiz Alberto Firmino, muito obrigado. Considerações finais. Bom, eu queria agradecer, parabenizar por este canal tão importante que acessa o trabalhador, que acessa as pessoas. e dizer que nós, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, não é? Estamos à disposição e queremos sempre trabalhar neste viés de buscar oportunidade, de vocacionar condições para que o trabalhador e para que o empregador aporte em Sorocaba. Operador Péricles Regis, considerações finais? Eu também só desejar a todos que 2020 seja próspero, né? Para os empresários, para as pessoas que estão procurando emprego, que Sorocaba está de portas abertas, quem estiver nos assistindo aí também fora de Sorocaba, né? E que possa ser um ano bom para todo mundo. E nosso gabinete também está à disposição, gabinete 9, página do Facebook lá é facebook.com.br.péricles.regis. Pode mandar sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão. Estamos à disposição para trabalhar por todos aqui. Muito bem, encerramos assim o programa Câmara Convida, agradecendo os nossos cinegrafistas, muito obrigado. Agradecendo o nosso diretor de áudio, nosso diretor de TV, a nossa coordenadora da TV Câmara Sorocaba, a jornalista Cláudia Jacó, né? Deixou aí até que a gente passasse um tempinho, né? Por isso que a gente sempre elogia, porque ela tem um coração que não cabe no peito. E também agradecemos o nosso secretário de comunicação institucional, jornalista Jean Mello. Continue conosco aqui na TV Câmara Sorocaba, vem chegando por aí mais um programa especial, porque aqui é o canal da cidadania. Aqui você acompanha o trabalho dos vereadores, as matérias debatidas e tudo aquilo que vai impactar a sua vida. Continue junto conosco. Retornamos a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Sorocaba. Tchau. Tchau. Tchau.